E meus amigos, eu sou Nitro e meu amigo Chico aqui, fala Nitro, deixa eu ver o vídeo pra vocês muito divertido aqui ó Aqui ó, dia 1 de Skywars, muito legal aqui com o T-C, que vocês pediram muito ele, então ele tá aí, fala alguma coisa aí T-C Oi, oi Nossa meu Deus, ah ele tá aqui ó, olha só, uma pessoa tão inesperada e 50 pessoas pediram você aqui Então vamo lá então para as partidas de Skywars que a gente vai jogar hoje, vamo lá então Bora Então pessoal, a gente tá aqui já na partida aqui, então vamo pegar meus itens aqui, já peguei na verdade né Então vamo aqui pra ilha dos outros, que tem que tá matando ele né, o que que aconteceu aqui, cadê o C meu parça? Aqui ó, ele tá aqui ó, eu vou ficar com você meu amiguinho Ah tá, ah tá, vamos fazer a ponte da união A ponte da alegria, da união, amizade, até Ixi, os caras tudo hack aí, usando bolinha de neve, não sei aí rapaz Bolinha de neve não me mata não véi, bolinha de neve Ô louco não, não, mata sim, bolinha de neve machuca os sentimentos Machuca não Pera aí, vou dar uma atirada na bunda dele ali Só de você, só de você Ai meu Deus, vai lá, vai lá, machuca os sentimentos, ele fica machucando, vai Vai moço, vai moço, eu vou matar você, vou matar você Vai, 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 vai Tá machucando, tá machucando Agora tá machucando, calma aí Agora machuca né, cadê os sentimentos Agora machuca Cadê os sentimentos comigo, meu Deus do céu É que a gente se despedindo tanto que o Tecívio é que ele tá aqui ó, gente Agora vocês tem que bater o recorde hein, gente Ô cara aqui, ô cara aqui, ô cara aqui, ô cara aqui, ô cara aqui Ai filha da mãe Filha da mãe esse cara aqui hein Nossa mano ele me jogou assim, bum bum, eu fui mó longe velho Filha da mãe, filha da mãe Pera aí, eu tô escondidinho aqui embaixo, bem no cantinho aqui, bem no tchim Ele acha que eu tô no void lá morrendo Esse idiotinho aí Nossa mãe, ele foi em cima de mim e deu uma repulsão Ele tá fazendo ponte Eu tô chegando aqui, tô chegando aqui TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU BATEI, ah moleque Boa Boa Já sou quarente? Isso mesmo, agora eu vou ser Oi, mentindo no meio do vídeo, mentindo Desculpa, pessoal, vocês pediram tanto o tecido agora, por favor, gente Eu quero que, sei lá, se deixe seu like aí, né, gente É mesmo o tecido Com a minha presença, eu tenho que deixar de lado Não, é verdade, ninguém gosta de lado Ok Ó, vamos fazer o seguinte Ok Se quiserem que eu passe mais de vídeo seu, vou dar dislike E se vocês não quisessem, dá like Pode ser? Ó, calma Vai ao contrário Ó, vamos fazer ao contrário, pessoal, caso vocês gostaram aqui do... 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 Com a presença dele aqui nesse... Vídeo, em todos os vídeos, né, vamos supor que a gente... Ele aparece, vai aparecer mais vídeos, então, pessoal Eu penso que vou deixar seu like, tá bom? Deixa seu like aí, por favor, aqui ó, vamos para a próxima partida e eu já bordo Nossa, se ele... se ele aparecer... Se aparecer cinquenta de like, eu te mato, hein? Vamos aqui, pessoal, que a gente tá aqui, ó, vou pegar os nossos itens muito bonitos aqui, ó O que você tá fazendo? Vamos aqui, peraí, peraí, deixa eu pegar esses itens muito belos Paro de cantar, tá maldito Ô, deixa eu cantar Ou cantar vai... Vai mal, pra saúde Peraí, eu esqueci de colocar o shader aqui, mas eu não sei, peraí, ah, shader aqui, ó, shader bonitinho Pra lá Isso que você é um cara rocheiro mesmo, hein, rapaz Você é rocheado tudo, meio, meio, hein Um... você vai me banir, ué? Éaaaaaaah Depois fala que usa hack, né, depois fala que é brincadeira, né, haaaah Me que caro daqui, ó Me que caro, né? Ah, por que que será que caro, né? Não sei, né? Pode ser que ele usa hack aí, não sei, né? O cara tá... O cara tá... Pode ser porque ele fica mandando o dad's like dos outros, ó O cara tá estudiando meu nome, o cara tá estudiando meu nome Ah... Aí, ó, eu vou gravar isso aqui e postar mesmo, só porque você tá usando hack mesmo Falei mesmo Peraí, é isso mesmo, eu não gosto de você Seu hack, ah, que... Ixi, peraí, peraí, deixa eu aqui na série desse cara aqui, amiguinho aqui Porque ele não parece ser tão amigável, então eu não gostei dele Peraí, deixa eu pegar aqui essa aguinha bonitinha aqui E trocar isso aqui por isso aqui E já vai mandar o MLG aqui bonitinho aqui, né, esse cara aqui, cadê o cara? Eu vim dar um abraço nele, cadê ele? Meu amiguinho do Alinho, amiguinho do Alinho, ó Ah, ele morreu Ou alguém morreu e eu tô pegando isso dentro do cara, olha que da hora Como sou uma pessoa boa, né, eu roubo os itens mesmo, o Corinthians... Oh, o cara ficou por aqui E eu tô aqui só na solitária, só... Você tá solitária, é só eu gravando aqui e narrando o jogo isso mesmo Ué, não pode, você tem que ir, você tem que se matar pra nós sumir Ah, com certeza Peraí, já tá acabando já a partida, já tá acabando, eu vou aqui matar o cara aqui Você vai ver aqui que eu sou muito bom nas matagens agressivas aqui, peraí Pera um segundo, cadê o cara? Cadê você? Cadê o cara? Pera aí, pera um segundo, eu não tô achando o cara Cadê você? Tô com medo, tô com medo, tô com medo Fala alguma coisa pra parar de ficar com medo, vai, fala alguma coisa Fica com medo Ai, meu Deus, tô com medo Peraí, 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 eu vou lhe dar uma MLG aqui, ó Super... Ah, moleque, ah, MLG bruto aqui que eu dou, né, rapaz Outra MLG bruto aqui, ué? Não sou uma MLG, rapaz? Eu sou um guardiã... Caramba, o cara ele deixou aqui, mas eu vou colocar TNT aqui, aí eu vou bombar, explodir as coisas aqui, tá ligado? Aqui ó, aqui ó, várias bombas aqui, ó Fazer cabum, fazer cabum Fazer cabum aqui, rapaz, aquela loja lá, mas tudo bem, vamos lá aqui Ah, meu Deus, piada engraçada Pera um segundo... Ah, peraí, cadê os caras? O cara fica fugindo, tá ligado? Ele fica viajando aqui nas ilhas, rapaz Correndo, correndo, tá correndo É, rapaz, correndo aqui que ele viu minha presença já Aqui ó, sentiu minha presença já, corre né, obviamente Já corre, tô correndo Sentiu a presença já, assim, saiu e meteu o pé da tábua aqui Nossa, o cara tá viajando nas ilhas mesmo, tá ligado? Como assim, viajando? Não, tá ligado, ele já passou até o 360 nas ilhas aqui já Rapaz, do céu, esse cara aqui, ele é bom mesmo, hein Ok, eu acho que ele tá no... Não, aqui ela tá no meio, aquele cara lá é um... Cara do mal, esse cara, hein, rapaz Não vou conseguir matar esse cara não Ele tá full diamond Ixi, eu não mato esse cara não, hein, nem ferrando que eu consigo matar ele Pera aí, o jeito... É tentar... Esperar acabar uma treta ali, tá ligado? Aí eu vou lá e eu consigo matar, pelo menos Ixi, ele tá escondindo todos os baú lá, hein Ixi, tem um outro cara ali Se eu pegar aqueles itens daquele cara Eu consigo matar ele, se pá Ah, pera aí, eu tenho que dar uma energia aqui, tudo brutinho Ô, Luca, eu recebi dano do quê? Sorte que eu tenho um negócio ali que recebe menos queda, né, pelo menos Opa, opa Opa Eu suscitei Eu suscitei, rapaz, tá morto Ah, rapaz Opa Ah, você susciteu como que você susciteu? Você tá usando hack, né, eu sabia Pera aí aqui, ah, ah Morreu lá, morreu lá, morreu lá Você tá desejando que eu morra? Pera aí Eu acho que você tá gravando ainda Eu tô gravando, caraca, sim, né Como é que eu tô aqui na partida, que rapaz Tá viajando com a minha cara, tá tirando com a minha cara Eu vou te matar O cara veio de gravagem comigo e tá gravando sozinho Calma, 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 calma Eu não posso matar Ixi, o cara se matou, ah, não Não, cara Ah, não gosto de você, você tá me deixando aqui Tô te deixando bem isolado aí Pra você aprender a largar o monte de ser besta Você não quer, mas você não quer que eu faça parte sozinha Não sei nem o que você me chamou, ele não queria gravar comigo Falei, meu amor É isso aí Eu não queria gravar comigo, falou, tchau Calma aí, cadê o cara? O cara, ele tava por aqui, caramba O cara, ele tá aqui no lobby, vem aqui Fala com ele Que cara, não, você não, você não gosta O cara, onde tá o cara? Ele tá sumido Peraí, peraí, peraí Ele fez tibuf Ele tava por aqui, cara O louco, ele sumiu, ele tá fazendo ponto de terra Onde que ele tá fazendo ponto de terra? Tibuf, tibuf, tibuf Peraí, deixa eu me defender aqui Tô aqui, ó, tô me tornando aqui Ah, safado Cara Ele tá vindo para mim a ilha Eu vou convencer agora, ver o seu vídeo Que você fica fazendo uma turma Só para ganhar So para ganhar dos caras Falei Meu Ah, você não falou isso Maah, gente Decoste Matei o cara, matei o cara Antes de começar o cara ele vai falar assim Não, não, claro que não Ah, é brincadeira Eu acho que vocês vão até perceber Se você ir no vídeo lá do Sky Heroes dele Que ele até fala Não mostra não o que eu te ensinei a fazer uma comando É mentira? Não, 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 conhece isso aí não, gente Eu tenho um vídeo Sky Heroes no meu canal Por causa que você veja isso Por causa que você veja Tô deletando o vídeo, já deletei o vídeo já Não tem nada não, gente Tem nada não, tem nada não, gente Vai lá no Sky Heroes que ele vai Você vai estar comprovado Sky Heroes, o que que esse Não é Dead Run, caramba É só no Sky Heroes No Sky Heroes não adianta, não Ixi, não conhece não não, hein Cara, ele quer atacar Enderpeel aqui, ó Agredi ou não, moço Agredi ou não, você é fudar, menino Dá um abraço em mim, irmão Dá um abraço Ele quer atacar Enderpeel aqui Mas não vou deixar Eu não vou deixar, menino Sai daí, menino É agora, é agora Eu não tô nem perto de ficar fudido, mano Eu levei dano de queda Eu levei dano de queda Putz, pera Eu tô com medo do cara Eu tô com medo do cara Eu tô com medo do cara Vai, sai daqui, seu viadinho Eu vou matar esse cara Filha da mãe Sai, filha da mãe Ah, o cara vai fugir de mim Ah, você não vai fugir de mim, né? Ah, não corre Você tá mexendo sozinho É, rapaz Eu tô deixando você sozinho Mesmo pra você prender A largar o monte de ser besta O cara vai te dar um feste em mim Trombadinha do caramba Vem cá, meu amiguinho Agora esse cara vai morrer Vai morrer, vai morrer Pra prender Largar o monte de ser besta Filha da mãe Ah, morreu Morreu GG, easy Rapaz Ganhou a partida, pessoal Então vamos para a próxima partida aqui E eu já volto aqui Bye Ah, peraí Deixa eu lá Aqui, acabei de terminar de ir Eu comi agora Deixa eu ali Dá uma olhada O que você tá fazendo aqui O que é isso? O que você tá fazendo, Tessi? Ah, eu, é... Eu tô falando com ela ali É que eu tô falando de telepatia Não, eu... Ah, eu sou macumbeiro depois, né? Eu sou macumbeiro, né? Aham Aqui, ó, gente Aqui, ó Macumbeiro, né? Ah, eu depois, né? Eu fico invocando homúnculo aí, né? Aham É você que... Não sei do que você tá falando Não fique mudando... Não mude de assunto, Tessi Não mude de assunto Não mude de assunto? Não mude de assunto, Tessi A gente tá falando de você De você, não de mim Então voltamos aqui na partida aqui, pessoal A gente já estamos aqui já gravando aqui Mas vamos aqui, então pegaram os itens aqui Muito belamente Muito belo aqui Ih, rapaz Aqui, tem que pegar aqui Vamos ver se de... Bloco de Dilma Eu consegui Vê se você conseguiu na sua ilha Vê se você conseguiu na sua ilha Acho que você conseguiu os quatro blocos de... É lá na TNT E dentro da fornalha tem, é... Tem uma poção Vê qual que é a sua poção aí Ah, como é que é? Ah, não entendi como é que se fala É speed, é speed Ah, speed, é speed Ok, tá Deixa eu pegar aqui o madeiro aqui Pra gente fazer nossas espadas Nossos itens boladamente, né? Tem que fazer a espada de Dilma Porque o cara funciona aqui É, então Mas eu não preciso de espada Porque eu sou milionário, assim, né? Não preciso de espada Oxi Deixa eu pegar aqui Se eu tiver com espada de Iron ou de Diamante Tá bom pra mim Eu já tô com umas coisas boladinhas aqui, hein? Falar a verdade Eu tô com um peitoral aqui Só se eu tivesse mais um Diamond Eu podia fazer uma botinha Mas eu não tenho Então Eu vou lá pra outra ilha Lá, ver se eu consigo arranjar uma botinha Eu tô uma bosta O louco, você tá uma bosta? Não pode falar assim, não, menino É do que que você tá? O louco Pai Escapuliu O que que escapuliu? O que é? Tão percebendo? Ah, se espirou Se espirou Tá, entendi Nossa, o cara Ele saiu da partida aqui Nossa, viu? Tem um monte Cara, tem um monte Ah, meu Deus do céu Ah, moleque Ah, eu não vi Pera, pera Eu tô roubando o cara aqui, rapaz Ponsão de força Ah, moleque Que que é isso? Eu quero fazer um caçapete agora Nossa, eu tô com o Diamond Ô, louco Eu tô com o Diamond Meu Deus do céu Eu tô com a menininha aqui Eu tô com a menininha aqui Eu tô indo ajudar Tô indo ajudar, amigo Tô indo ajudar Pera aí, pera aí Agora tem o cara atrás de mim Agora tem o cara atrás de mim Ixi, tem um cara atrás de mim Meu Deus do céu Pera aí, pera Eu tô indo aí, tô indo aí Pera aí, pera Deixa eu ir na minha ilha aqui Porque na minha ilha é mais fácil Porque ela Ela é reta com o meio lá Falando nisso, pessoal Aqui, ó Caso vocês estivessem perguntando Ah, onde tá o Nitrocerb lá Que vocês pedem muito Eu já vou trazer, tá, gente? Vou trazer aqui Eu vou gravar Na verdade, eu já gravei Esse estado Que eu já postei o vídeo, sabe? Só que Seguinte É o que? Não, não, gente É que tipo assim, gente É que é um projeto É meio grande, sabe? É um projeto Muito grande Falar a verdade Só que É, bem É, só que Vocês vão ver ele ainda Calma, gente Tá chegando Tá chegando o dia Que vai Eu vou ser obrigado A fazer isso Vagabundo, mentira Mentira, mentira Ele é vagabundo mesmo Não acredita nem que ele fala não Mano, o cara não vem junto comigo Eu falo Vamos lá O cara tá fudindo Mas aqui embaixo Tudo mentira aqui, ó Tudo mentira aqui, ó Eu vou falar a verdade pra vocês Aqui, ó Uma vez eu falei Posso participar do seu vídeo? Ele falou Não pode Ele bateu em mim ainda Falei a verdade mesmo Falei Eu nunca participei Eu nunca participei Eu nunca participei do vídeo dele mesmo Falei mesmo a verdade Ele nunca deixou Falei a verdade mesmo Mano, acho que tem uns 3 vídeos seguidos Ah, não conheço Ah, mudando de assunto, né? Uns 3 vídeos seguidos Se não me engano vai ser 4, mano Vai ter 4 Não, não lembro disso não, gente Eu tô participando lá da série dele lá De pixelmão lá Então vai lá dar uma olhada, gente Porque é muito divertido a série lá Porque eu tô lá Então vai ser divertido Você não tá participando mais não Eu tirei Ok, como assim? Ah, fica fazendo macumba pra mim tirar Eu não tô ligado na sua Você sempre foi assim, né? Seu macumbeiro Uma fuga Aqui, ó Ah, essa panda gamer Tá achando que vai matar Eu, ó Coitado Aqui é o moleque Mas bicho é uma das quebradas Você tá zão com a minha cara? O cara gosta de fazer o Skyward sem mim Eu não gosto de você Pra que eu vou querer você? Eu mato Eu mato os caras Eu mato os caras todinho aqui do meio E ele vai se preparar Passar com o pai Eu nem ajudo Ó, gente O pessoal aqui falando nisso Tudo que a gente fala aqui é brincadeira Tá, gente? Não vai acreditar tipo assim Só se eu falar que ele é hack Aí é verdade, né? Tipo, isso é a verdade mesmo Ele é hack Não tem que falar Aí isso é pura verdade Não tem que falar mesmo Sabe? Aí ele é hack mesmo Só que aí, ó É o seguinte, gente Não leva que a gente fala a sério aqui não Tá bom? Obrigado É só isso mesmo Porque vai ter gente que leva a sério, né? É, é, é Tipo, é É, é Tem gente que fala a sério Então, mano Deixa seu like aí, né? Não fale É, rapaz Deixa, dá o tiro no like aí É, calma aí Tudo que a gente fala é mentira Então, não leva a sério Então, deixa seu like aí, né? É, exatamente Exatamente Deixa seu like aí, rapaz Você não tá entendendo, meu? O que? Ah, agora que eu entendi Ah, não Não, não Não, não Não, não, gente Esse daí é verdade, gente Só isso aqui é verdade Só isso aí O resto é tudo mentira O resto é tudo mentira A não ser que ele é hack Aí isso é verdade Aí não tem que falar mesmo Aí não tem que falar, né? Fazer o quê? Ó, ó Então, ó Ele não fica nos meus vídeos Então, quer dizer que isso é Mentira É mentira, tá vendo? Eu fico Ah, ó Aqui, ó Tá dando os vídeos dele, mano Coisa feio, mano Desculpa aí, gente Se tiver menina, mano O que acontece? Ixi Que que tem a ver? Tá, tá Mas o pessoal falando nisso Aqui, ó Seguinte Eu queria perguntar uma coisa Pra vocês aqui, ó Ó, o carinha ali Ó, onde? Ó, onde? Cadê? 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 Aqui, safadinho Vem cá Vem cá Vai em cima Já matei Nossa, meu É, rapaz O meu órgão ali tem impacto É, impacto Matei GG, né? Ae, rapaz Ganhamos já a partida Então, pessoal Vamos para a próxima partida Eu vou dar um aviso lá depois Voltamos aqui, pessoal Aqui, eu vou pegar meus itens aqui Belamente aqui Então, gente Eu queria dar um aviso pra vocês Por favor, gente Passem todos os dias aí no canal Que provavelmente todos os dias Eu vou ter vídeo sempre Vai ter vídeo sempre Praticamente quase todo dia, né? Não tô falando que vai ser todo dia Mas a maioria dos dias vai ter sim Aqui, ó Os caras aqui, safadinho Os caras safados aqui, rapaz Os caras aqui, safados aqui, ó Safado aqui, ó Matei já o cara Aqui, ó Mas, gente É o seguinte Pode ser que um dia não vai ter vídeo Mas, é o seguinte Você deve estar se perguntando Ô, Nitro Mas que horário vai ter vídeo? Gente, provavelmente todo dia Meio dia e meia Ou Às oito horas Entendeu, gente? Esses dois dias pode ter vídeo Bem Provavelmente só vai ser esses tempos Tá ligado? Ou É, né? Pode dar um imprevisto Pode ser lança um pouquinho mais tarde Sei lá Mas provavelmente sempre vai ter vídeo Meio dia Ou Quer dizer Meio dia e meia, né? Ou talvez É oito horas Da noite Então Passem sempre aí Pode ser que um dia Não vai ter, né? Mas a maioria do dia vai ter Eu prometo SfPlay já fez uma kill Isso aí, rapaz Falando isso Passe lá no canal do SfPlay Porque é um canal muito bom Eu aconselho sim Opa Opa Que que você falou? Não, rapaz Eu falei que você é o rei do Zomun Ah Não, não Não sou macumbeiro que nem você não Não, não Rapaz Só que ó Ele é o rei da macumba Falei mesmo É verdade Cadê você? Vamos, vamos Aqui ó Eu youtuber não mente Só ir, rapaz Você tá no meio Não, não Eu tô pegando os diamond Eu vim com muito diamond Você não tá entendendo Tipo, eu já tenho quase Um pack de diamond Tô brincando Não é tanto assim Mas eu tenho bastante sim Olha Eu tenho dez diamond Você não tá entendendo É muito diamond Tá ligado? Eu já posso colocar o diamond Praticamente Peraí Já tem gente vindo pra cá Eu tô sentindo Deixa eu pegar aqui também Peraí, peraí É Eu tenho que fazer uma calça, né? Que eu não tenho uma calça E um caçapete Vou fazer Boa Caçapete E uma calça aqui Ai, caramba Só faça, só faça, só faça Então eu vou matar esse cara Vou matar esse cara aqui Eu vou matar esse cara aqui Eu vou matar esse cara aqui Ó você não matou eu, tá ligado? Eu vi um cara ali. Por que ele não tá vindo aqui, tá ligado? Ah, eu vou atacar o Vipi. É, eu vi pra... Não, 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 não. Sacrifico. 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 Morreu. Fia da mãe. Ai, não. Ah, não. Fia da mãe. Eu falei que era pra atacar o Vipi, mano. Ah, eu não sabia que tinha um cara ali. Devia ter me avisado. Vamos dar uma avisada aqui no TCV Play. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui. Você morreu? Quase que eu morro, mano. Onde você tá? Ah, você tá aqui. Vai lá, vai. Mata ele. Come a maçãzinha e mata o cara. Mata o cara, mata o cara. É fácil, o cara tá fraco. Mata ele. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Mata ele. Vai lá, TCV. Vai lá, TCV. Eu confio em você, cara. Ah, eu confio em que você mata ele. Se você não matar ele, eu vou te matar. Vai lá, vai lá, vai lá, vai, vai. Vai, vai, vai. Mata o cara, mata o cara. Ele é easy, ele é easy. Vai, ele é easy. Vai, ele é easy. Mata ele. Ixi, ah, você perdeu, TCV. Você não honrou a família aqui, rapaz. Eu, eu acho que fiz... Ah, é, tudo bem. Duas aqui já tá bom, já. Então, pessoal, vamos para a próxima partida e eu já volto aqui, tá bom? Bom, vai. Falamos aqui, pessoal. Então, a gente vai pegar, eu já peguei o meu zinho aqui, porque os caras aqui é meio chato, sabe? Os caras, eles acham que vai matar no arquinho, no começo aqui, mas não é assim. É, então, uns três, umas duas vezes. Não é, cara chato aqui. Sai daqui, ô, seu idiota. O cara fica aí tentando tirar flecha em mim, essas coisas chatas, sabe? Então, eu comecei agora, né, gente? Aqui, ó. Falando nisso, pessoal, será que a gente consegue bater, sei lá, uma meta que eu vou mudar aqui? Que meta? Fala a meta aí, Mike. Fala a meta, Mike. Hum, deixa eu ver. Quinze likes. Quinze likes, quinze likes é bom aqui, ó. Tem que tomar cuidado aqui. Quinze likes, mais dois comigo e mais um comigo. É verdade, rapaz, que, ó, tenta, ó, vamos lá, gente, vamos tentar, todo mundo compartilha o vídeo aí, vamos tentar chegar quinze likes aqui no vídeo. Será que a gente consegue? Ó, é claro que a gente consegue, né? A gente aqui é muito louco, né? Vamos tentar conseguir, porque eu confio, não sei, gente. Aqui, o cara já tá me empurrando pra mim, aqui, ó. Tu, 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 tu... Matei o cara, moleque. Você tá achando que vai matar eu aqui, rapaz? Pera aí, deixa eu já fazer aqui, ó. Uma proteçãozinha aqui bonitinha. Tem que tomar coisa aqui agora, porque os cara tão me insano aqui. Ah, meu, já morri, meu. Já morreu? Ô, loco. Eu joguei Ender Pew. Fiquei bugado naquela na coxinha. A gente aqui, ó, se a gente... Um time de três, velho. É, o rapaz... é, meu, é nosso time de três? A gente estiver curtindo aí, ó, gente Eu peço que você deixe o like aí já Pra gente chegar logo a 15 likes, né? Será que a gente consegue, sei lá É, ok, esse vídeo aqui vai ser Provavelmente é lá pelas midi Então, gente, eu queria perguntar uma coisa Será que a gente chega já aqui hoje Em, deixa eu ver, 10 likes? Será que consegue? Será que consegue? Acho que sim, né? Vamos tentar, né, gente? Se conseguir, meu Deus Ficar felizão Então vamos lá Vamos tentar matar aqui esse cara lá Só que tem um cara ali Que eu queria matar também Já que eu tenho 5 derp Os seus vídeos vai ser Vai ser o midi e meia, né? É, midi e meia É, midi e meia vai ser um vídeo muito bonitão aqui Então passem aqui Ó, a gente já tá assistindo já, né? A pessoa que tá aqui Então é isso aí, moço Vamos lá pegar aqui já Então, mano, se você tá assistindo lá Os midi e meia Volta lá pros meio-dia Porque os meus dias é o horário de vídeo Só que os meus vídeos é segunda E sexta, né? É, segunda e sexta Só que aqui é todo dia, rapaz Fica aqui, então Passa lá no canal aqui, ó, gente Segunda e sexta Que lá tem lá no canal Lá do T-Civ lá, vídeo O nitro, o nitro Ele pode ficar, quero dizer Eu já tenho aqueles horários Ah, desculpa aí Se é o bichão mesmo Eu sou bichão? Você que pode ficar Com o bichão o dia inteiro? E é quando eu fico o dia inteiro? Eu não posso ficar nem feando o dia inteiro Pera aí Aqui, ó, aqui Você também tem sua privacidade Pra gravar Eu já não tenho Tá, tá Vamos parar de falar sobre isso? Só vamos, ó Pera aí Eu tenho que matar aqueles caras lá Aqueles caras tão zoando com a minha cara Nossa, mano Você tá mó bosta, velho Tô mó bosta nada, rapaz Você vai ver aqui, ó Ai, filha da mãe Ah, não Ah, então pessoal Caso você tenha gostado desse vídeo Eu peço que você deixe o like Compartilha pra seus amigos Um grande abraço Falou E tchau Fui